E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje vai falar sobre a região centro-oeste. A região centro-oeste, ela é composta por três estados e o Distrito Federal. Nós temos aí Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, o estado de Goiás. E dentro do estado de Goiás, a gente tem aquele quadradinho ali no mapa, que é o Distrito Federal, a capital do nosso país. Vamos falar agora um pouco sobre o relevo da região centro-oeste. O relevo da região centro-oeste, ele é predominantemente composto por planaltos. A gente tem o planalto central, o planalto meridional, certo? E a gente tem algumas chapadas, como as chapadas dos mestres e a Serra dos Pirineus. E a gente tem essas chapadas bem localizadas no Distrito Federal. Também a gente tem a planície, que é a planície do Pantanal, que a gente hoje está conhecendo através de uma novela de muito sucesso que está passando na nossa TV. Então a gente tem aqui, para a gente poder se situar, onde é a planície do Pantanal. Vamos falar agora das características do clima da região centro-oeste. O clima da região centro-oeste é composto por elevadas temperaturas, uma sucessão de períodos de chuva e de estiagem, tem um clima tropical do tipo semiúmido, com alternância de estações secas e úmidas. A estação chuvosa ocorre entre os meses de outubro e março e o período de estiagem se prolonga ao longo do inverno, de abril a setembro, período de temperaturas mais amenas, entre 20 e 24 graus. Aí a gente está vendo como é que se comporta a vegetação da região centro-oeste, certo? Aí a gente tem aqui uma composição, uma parte da floresta amazônica, lá em cima, no estado do Mato Grosso. A gente tem o cerrado, que é típico dessa região, certo? Essa parte toda de azul. E a gente tem aí o Pantanal, que é um bioma exclusivo dessa região, certo? Ele não é brasileiro, exclusivamente brasileiro, mas ele, aqui no Brasil, só ocorre nessa região, pegando o estado de Mato Grosso do Sul, certo? Vamos falar agora de algumas particularidades desse bioma Pantanal, que é típico dessa região. É uma região alagadiça, certo? A vegetação do Pantanal ocupa uma planície de mesmo nome e corresponde a uma vasta área inundável em porções do sudoeste de Mato Grosso e do oeste de Mato Grosso do Sul, além de terras da Bolívia, da Argentina e do Paraguai, como eu havia falado antes para vocês. Não é exclusivamente brasileiro. A gente tem aí outros três países que também recebem essa área de Pantanal, certo? Agora, os impactos ambientais que essa área de Pantanal vem sofrendo. A gente vê aí na TV as queimadas que ocorrem, principalmente na estação mais seca. Algumas delas ocorrem de forma natural por conta da baixa umidade do ar, certo? E outras de forma que os agricultores tentam limpar a terra para produzir, tanto a questão do pasto como a questão da plantação de outras culturas e terminam perdendo o controle nessas queimadas. A questão da urbanização, que é uma situação recente que está acontecendo na região centro-oeste, na região principalmente do Pantanal, a poluição das águas também por conta desse processo de urbanização, o garimpo que vem poluindo os rios da região e o agronegócio, como eu falei para vocês, a questão da criação de gado, a questão da plantação de soja, de outras culturas que a gente tem nessa região. A gente vai falar agora justamente desse setor, do setor primário. ele é voltado para a agricultura e pecuária e nessa região é onde a gente tem um dos maiores rebanhos bovinos do mundo, certo? Na região do Pantanal. A gente tem também o cultivo da soja, a gente tem o cultivo de outros tipos de cultura, é como se essa região centro-oeste fosse uma fazendinha do Brasil, o setor mais desenvolvido da região. O setor secundário e terciário da região centro-oeste estão diretamente ligados ao agronegócio. O setor secundário, que é correspondente à indústria, está ligado ao agronegócio através dos frigoríficos, através do beneficiamento de tudo aquilo que é cultivado na região. E o setor terciário, ele está diretamente ligado ao turismo, certo? A gente vê o turismo com muita força na região centro-oeste. E agora a gente vai falar da nossa capital, que não sei se vocês sabem, é a terceira capital que o Brasil já teve. O Brasil já teve Salvador como capital, já teve o Rio de Janeiro e agora Brasília. Brasília foi uma cidade planejada, construída para ser a capital do país, certo? Na época da construção de Brasília, na década de 50 e 60, houve um fluxo migratório muito grande de pessoas que foram trabalhar na construção da cidade e muitas dessas pessoas hoje ainda vivem lá, mesmo depois de tanto tempo da construção da cidade ainda vivem lá. Brasília é o centro político do nosso país. Lá é onde fica o nosso presidente da república, lá é onde ficam os nossos deputados federais, os nossos senadores e lá toda a movimentação política do país é definida, ok? Bem, crianças, eu espero que vocês tenham entendido tudo o que a gente conversou agora. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí